Da Atena é parecido com a morte da minha sogra, né? Parecido nas eleições de 2024 na TV Cultura, né? É isso, Massa, não tá parecendo que é a morte, parecendo que é a morte da minha sogra, que a sogra é gênia, que tá parecendo que é um canária, que tá parecendo que é um descansando, que é um pabllo, um maçã, parecendo que é fazer ris. Da Atena é que é parar de fazer palhaçada, é que parar de fazer com a palhaçada dessa, e tá parecendo que é um debate, que já sabe o que que é. O Rafa Weiber é do Pabllo Massão, Da Atena é que parar de falar de palhaçada, estamos falando das eleições de 2024, e o debate que quer levar uma tapa, é que quem sabe, você me dá que quer fazer isso, alguma coisa, não, Da Atena, não, não, volta a comerciais, por favor, volta, não, não, seu canária, canária do caralho, Da Atena, você, você deu a cadeia do Pabllo Massão, só o bicho, volta, volta, seu canária, seu canária, seu filho da puta do caralho, palhaço, da Atena, da Atena foi na eleição, fala, seu canária, seu filho da puta, para de ficar chateado, da Atena, para de ficar chateado, ficar chateado com a Atena, volta, não fica chateado não, Atena, você pode beber água, está com sede? Pode, pode beber água, e pode beber água, e pode beber água, volta, volta, no comercial, faz com isso, seus palhaços, canária, para, 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 da Atena, José Luiz da Atena, fala, deu a cadeia da miséria, canária, a eleição, fazendo os eleitos, né, vai, 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 com isso não, da Atena, pai do carnalha, pai do carnalha, fecha essa porta, cadê, cadê esse vento, tá bexiga de madrugada à noite, eleições, vai, o pai do carnalha, e, o pai do carnalha, a eleição, o pai do carnalha, o pai do carnalha, o pai do carnalha, e, estamos de volta, com eleições, aqui na cultura, sabe que o Pablo Massau, não está aqui, ele foi socorrista, foi socorrido, que, da Atena, jogou a canega, da bexiga, no Pablo Massau, então, voltamos já, no problemas técnicos, nas eleições, de 2024, Boa noite.